Governador, a despeito do comportamento precário do Bolsonaro e até golpista, como o senhor mesmo está realçando, ele teve um desempenho na última eleição que mostra que há um espaço para a construção de uma alternativa de centro-direita ao Lula, ao PT e aos partidos que gravitam em torno do atual presidente. Eu lhe pergunto se em quatro anos o senhor imagina que é possível construir uma alternativa ao Bolsonaro, uma alternativa conservadora, que tenha dois neurônios, nesse intervalo de quatro anos. Acha isso possível? O senhor é apresentado de vez em quando como uma possibilidade de alternativa. Acha que há tempo para isso? Josias, eu quero deixar claro que não penso sobre daqui a quatro anos, do ponto de vista pessoal, mas vou colocar todo o esforço que eu puder em ajudar a construir uma alternativa a essa polarização, que não necessariamente será representada por mim. Existem tantas outras figuras políticas que poderão representá-la, mas acho que é importante para o país que a gente viabilize um caminho de moderação, de sensatez, de equilíbrio, que não significa falta de posicionamento. Muitas vezes isso foi confundido e o PSDB foi atacado como sendo um partido do muro, de ficar em cima do muro. Nada tem a ver com ficar em cima do muro. Tem a ver com se colocar equidistante para conciliar posições divergentes. Um país diverso. A gente não pensa a mesma coisa dentro da família da gente. Como é que a gente vai exigir que 200 milhões de pessoas tenham uma mesma posição ou se arvore a dizer que um lado é certo e o outro é errado? Muita gente votou no Lula sem gostar do que o Lula propunha, mas porque não tolerava a permanência do Bolsonaro. E tantas pessoas votaram no Bolsonaro sem concordar com ele, mas não admitindo o retorno do Lula por uma série de questões, seja pela corrupção, seja pelas questões econômicas ou tantos outros temas. A verdade é que muitos brasileiros foram às urnas insatisfeitos nessa última eleição. E a gente tem que ser capaz de mostrar, de constituir uma força moderada. Eu me coloco nesta posição, ao centro, de quem vê uma necessidade de conciliação com uma visão moderna da economia, que abra espaço para quem quer empreender, que tem esse ambiente de negócio, que tem a responsabilidade com as contas públicas para gerar espaço para crescimento econômico, mas que reconhece a importância de, num país com imensos abismos sociais como o nosso, uma ação proativa do governo na promoção da igualdade, na inclusão social, na proteção aos vulneráveis, que tem que ter intervenção em áreas socialmente fragilizadas, vulneráveis para que elas sejam bem cuidadas e se dê oportunidade para quem precisa, não pode ficar para trás. Então, quer dizer, não dá para ficar escolhendo entre a esquerda que protege socialmente e a direita que cuida da economia. A gente tem que conciliar as duas coisas no nosso país. E eu torço que sejamos capazes. Acho que é possível, sim, em quatro anos, a gente mostrar alternativas ao país com moderação, com sensatez, com equilíbrio, com responsabilidade social e com a geração de um ambiente econômico capaz de produzir os resultados que a gente deseja, não para o país ou para o governo, simplesmente, mas para a vida das pessoas.